Olá, bom dia, Paulo. Olá, Abreu, realizador do filme que não se vê, que estará em competição no Cinema Falado, na Porto Pós-Doc. Obrigada, Paulo, por estarmos connosco. Queria começar por perguntar-te, basicamente, como é que surgiu este filme em particular, porque é um pouco diferente dos demais. O Acaso, a experiência do Acaso, e de resto, como é que voltaste a estas filmagens que são de reconhecimento de lugares de um filme anterior? Como é que aconteceu este filme? Portanto, no fundo, são filmagens, são reperagens de um filme que não chegou a ser feito, porque o produtor e meu amigo, o João, em de fato morreu. Ele morreu, precisamente, três dias depois de voltarmos de lá, do Pico. Pronto, para começar, aquilo era um projeto que eu tinha sobre o Pico, sobre a montanha do Pico, que era uma espécie de adaptação livre das descrições do Raul Brandão, do Livros e as Desconhecidas, mas, por acaso, o filme também já tinha esta parte da procura, era como se fosse uma equipa que estava lá e que ia à procura de captar imagens que conseguissem, porque aquilo é tão bem escrito, que é quase impossível, principalmente a nível da cor e, portanto, a nossa ideia era já brincar um bocado com isso, portanto, a ver a busca e até aparecer a equipa no filme. Depois tinha umas partes de ficção também, uma coisa mais mitológica até, ia ter uma maquete do Pico e depois aparecia o Neptuno para cima. Pronto, era assim um projeto um bocado diferente para documentário, apesar de tudo. Pronto, quis o destino que acontecesse esta coisa e, pronto, eu na altura até desisti de concorrer, porque não me apreci fazer o filme sem o João, mas, portanto, isto foi em 2016. Pouco antes da pandemia, o Li Fuzeta, que era o diretor de fotografia, que na altura não nos conhecia bem e, portanto, ele agora até vive aqui ao pé de mim, portanto, ficámos muito mais próximos, eu estava-me a queixar que estava sem nada para fazer e eu gosto de estar sempre pronto a fazer qualquer coisa e estou sempre a remontar os filmes ou coisas assim, e então, ele disse, ele por acaso, foi ele que me deu a ideia até, quer dizer, ele disse-me só, se fosse antiga, revia imagens do Pico, porque eu depois é que percebi quando revi, na altura quando vim, tinha que apresentar, nós tínhamos tido o apoio de pesquisa do ICA e fazer um dossiê rapidamente, mas só tinha, tipo, escolhido os frames, os dias, nem sequer tinha visto tudo, porque tinha acontecido aquela coisa e nem sequer me apetecia ver aquilo, ou seja, nunca tinha visto as imagens todas, todas, as filmagens todas. depois, de repente, comecei a ver e comecei a ouvir os diálogos, que são completamente espontâneos, e comecei a achar que se calhar estava ali, não o filme que a gente queria fazer, mas outro filme, e pronto, e comecei a montar, aquilo praticamente, quer dizer, claro que tem montagem, mas praticamente cada plano é o tempo que a gente gravou, portanto, é tipo, não há grandes truques, a não ser de alguma parte que é falsa, quer dizer que é, que o inventei depois, agora quando fui aos Açores há pouco tempo, pedi a um amigo meu, que é realizador da RTP reformado, para fazer produtor, portanto, aquela voz que aparece isso é falso, mas achei que era engraçado, porque como tínhamos imagens em Super 8, e eu queria metê-los no filme, também não queria metê-los assim, quer dizer, queria que continuasse no tom do filme, porque aquilo também tem um tom meio bem disposto, digamos, quase irónico, e achei que fazia bem, não é, não é, pronto. Sim, eu gostava, a segunda pergunta tinha a ver com essa relação entre as imagens e o som, nós vemos muitas imagens de paisagem, mas sempre com a presença humana em voz, não é, mas só mais pelo meio do final do filme é que conseguimos ver os postos, as figuras humanas que estão lá, e o que eu compreendi é que havia uma espécie de dois trilhos para o filme, não é, a trilha sonora que é uma voz, e por outro lado as imagens da paisagem. Eu queria que falasse um bocadinho dessa relação, porque basicamente o que nós vemos era o que quem estava a filmeiro estava a ver, não é, e o comentário quase... Sim, pronto, eu e o João éramos muito amigos e já nos conheciam, acho que o conheço, conhecia desde 88 ou assim, e então, pronto, tínhamos esta relação muito próxima e ao mesmo tempo gostávamos de brincar um bocado, não é, e aquilo no fundo, nós não quer dizer que nós não nos levemos a sério enquanto cineastas ou não, mas não nos levamos demasiado a sério. Pronto, e é isso que eu acho que está espelhado no filme, que era a nossa maneira, em vez de estarmos ali a filosofar imenso sobre cada plano, estamos a pesar um bocado até com o próprio plano às vezes, e eu achei que isso era, pronto, para quem o conhece, ele está lá completamente, tenho de conhecê-lo, acho que está num bom retrato espontâneo, porque no fundo eu não mexi nada mudasse a imagem dele, quer dizer, que embalizasse ou que, não é. Mas imagino que tenhas muitas mais horas de rolagem. Não, não, por acaso não tenho muitas, quer dizer, tenho muitas, mas é de nevoeiro, porque aquilo, por acaso, lá está, o que aconteceu foi, portanto, a primeira, a primeira, nós estamos lá duas vezes, a primeira, quer dizer, e era suposto que íamos lá mais vezes, a outras ilhas, portanto, era suposto que depois íamos a São Jorge, pronto, e nessa altura quando fomos ao Pico, portanto, nós fomos ao Feial, e correu tudo bem, via-se o Pico, tinha Lua, para até essas coisas, o que estava mais ou menos planeado, conseguimos captar, depois fomos ao Feial, ao Pico, e ficámos cinco dias em que não se via o Pico, mesmo, quer dizer, era como se não estivesse lá nenhuma montanha, porque estava muito perto, e nós começámos a ficar um bocado desesperados, e até deprimidos, quase, e além de estar a secar, não é, porque estávamos lá três pessoas no hotel a gastar dinheiro, basicamente, e ainda por cima o Leandro, que era muito mais novo que nós, estava preparado para subir, portanto, ele ia subir, porque nós os dois já achávamos que não íamos aguentar, e ele também ficou todo chateado, não conseguiu subir, portanto, basicamente, não conseguimos fazer nada, passávamos o dia às voltas, a tentar uma nesga, a apanhar uma nesga, que é uma coisa que acontece muito aos açorianos, que eu queria explorar, no projeto original também, depois em off, queria fazer umas entrevistas, porque eu sempre fui ao Feial, por exemplo, que é onde se vê melhor o pico, onde está mais, onde se vê maior. Sempre achei engraçada a relação que eles têm com a montanha, porque eles estão sempre numa espécie de ansiedade, se a montanha vai aparecer, porque ela pode estar uma semana sem se ver, apesar de estar ali, mesmo em frente. portanto, e pronto, e foi isso que aconteceu, portanto, no fundo, no fundo aquilo é o que aconteceu. Queria que falasses também um bocadinho, já falaste também, desta ideia de, a meio do filme, basicamente, dás início a um novo filme, que é um filme de ficção, com o texto de Raul Brandão e com imagens, eu espero, oito, a propósito, enfim, achares que é textura, etc., dessa conversa quase técnica com o João, começas a fazer um filme, me perguntas-se mais óbvia, porquê que ficaste por ali, não é? Foi assim um pequeno cheiro, tipo, olha, tomem lá. Isto era uma ideia de que um filme... Eu só tinha aquilo, eu só tinha exatamente aqueles poetas. Por acaso, este é o que eu costumo montar e remontar e remontar. Este, por acaso, foi o primeiro filme, já porque também não tinha mais nada, ou quase mais nada, em que eu mexi muito pouco, quer dizer, mexi bastante na ordem, não sei o quê, mas não editei assim como costumo editar. Aquilo, no fundo, é um comentário, é uma espécie de auto-ironia sobre o próprio projeto e o projeto em si já era um bocado difícil. Nós aí começámos a perceber, no pico, quando não conseguimos chamar a montanha, começámos a perceber que se calhar aquele projeto era tramado de se fazer, porque corríamos o risco que nos acontecesse isso muitas vezes, não é? Porque nos Açores, pronto, não se consegue prever o tempo, às vezes dizem que chove, mas está a chover no mar, ou... Em princípio, chove quase todos os dias, um bocadinho, mas... Dizem até aquela piada, se não gostas do clima, espera 20 minutos, quer dizer... Pronto, mas se nos acontecesse um azar daqueles, muitas vezes, não se ver, não podia comprometer o filme. E eu também quis brincar um bocado com isso. Mas queria que falasses um bocadinho dessa ideia de abrir a porta para um filme, ou seja, basicamente o que é o que me suscitou essa ideia de começares um filme e logo a seguir deixá-lo em suspenso, é basicamente a ideia de que um filme está sempre em aberto, não é? Há sempre uma possibilidade, é como se fosse quase um apontamento para um filme, que ainda não está aí, mas que podia existir. Era isto o que pensavas, ou tinha a ver com questões mais fragóricas? Sim. O projeto inicial também já tinha um bocado isso. Eu, no fundo, já que não ia fazer o filme, nunca mais me apeteceu pegar no assunto, quis arrumar... Aliás, eu até destruo um bocado e até digo... Até é verdade aquela frase que eu digo que... Que era uma frase que eu apresentei no projeto para o ICA, não é? Que eu achei que era uma boa frase para o júri do ICA. Agora, apesar do júri do ICA já ser bastante diferente, portanto, eles se calhar nem conhecem tão bem algumas cineastas, pronto. E então... Eu achei que era engraçado, porque assim eu fazia uma ironia à volta do próprio projeto, né? Portanto, destruía um bocado o projeto e... Portanto, essa voz surge como um bocado... Não é bem o velho do Resteu, mas é assim uma espécie daquelas pessoas que estão sempre a... Pronto, e acham muito difícil, e uma pessoa não vai conseguir, e assim tão. E eu, por acaso... Eu com o João da Ponte fizemos três filmes, ou quatro, nos Açores, todos sem verba, basicamente. Ele era muito bom, conheci muita gente lá, então consegui arranjar pequenos apoios que nos levavam a não gastar dinheiro a fazer o filme, basicamente, mas não... Pronto, tínhamos apoios de estadia, apoios de perfeição. E... E peridonia do destino. Depois, quando ele morreu, eu tive apoio para uma curta, que era com ele, que eu tive que desistir do apoio. Não a precisar fazer. Porque além de produtor, era ator nesse filme. E... E eu achei que, pronto, como produtor ainda conseguia substituir, mas como ator, achei que não. E... E pronto, existi desse filme. E pronto, e também existi deste, mas resolvi fazer... Fazer este. Fazer este. E que também acaba por ser uma homenagem a ele, não é? Sim. O filme é dedicado a ele, e era uma das perguntas que eu também não tinha para fazer. Porquê que achaste que era... Para além desse caráter quase de homenagem, que é mais ou menos, já deixaste claro, queria perguntar-te porquê que achaste... Em que medida é que achaste interessante e importante mostrar o próprio processo criativo do cineasta? As suas inquietações, que na maior parte das vezes são completamente... Quase... São técnicas, não é? Na maior parte das vezes, não é... Não é existencial, vai? É mais uma questão da luz, não é? Sim. Sim. Ali... Quer dizer, naquele caso, estamos sempre dependentes da natureza, não é? Não conseguimos iluminar o pico. Mas... E isso ia ser uma coisa que nós nunca íamos conseguir fugir, mesmo se tivéssemos feito o outro processo, o outro projeto. Então achei que era interessante... Quer dizer, também fui mostrando a várias pessoas, porque eu podia estar a achar piada aquilo, mas se calhar mais ninguém achava, não é? E... Eu depois até achei bastante impressionante. Por exemplo, o filme passou a Itália e foi muito bem recebido em pesar. Não o conheciam de lado nenhum, nem a mim, nem a ele, não é? Pronto. E... E aí, pronto, olha, afinal isto tem interesse. Quer dizer, não é só engraçado, não é? Não é só curioso, ou alguma curiosidade. Achei que devia ser interessante. Queria também perguntar-te sobre uma coisa que se diz no filme, que é... Este é o pico... Não sei se és tu, ou se é o João? É o João. Que não se vê. É, é. Este é o pico que eu gosto, o que não se vê, o que está fora de campo. O que está fora de campo, também o que não se vê, o título do filme, não é? Mas queria perguntar-te sobre esta ideia do pico como fora de campo. E depois o próprio filme, que de alguma forma... O fora de campo também é muito importante no filme, não é? Sim. Bom, o fora de campo... Até... Também é uma espécie de piada nossa, porque... Nós tínhamos estado no Dock's Kingdom uns anos antes. Eu tinha lá um filme sobre o Vulcão dos Capelinhos. Que tinha feito com o João, a Super 8. E nós achávamos curioso, porque as pessoas estavam completamente obcecadas, os outros documentaristas todos tinham imensas conversas e reuniões, e pronto, e havia debates. E um dos temas mais usados era o fora de campo. Eu acho super importante. Mas nós brincávamos um bocado com isso, claro. Tanto que até estamos... Há lá uma altura que até nós dizemos que é quando não se está a ver o pico, não é? Há uma imagem assim com umas nuvens. Sim. E ela até brinca com isso e diz... Epá, este plano é que tu vai levar ao Dock's Kingdom. Pronto, até estou mortinho para ver isso projetado no Dock's Kingdom. É uma piada, mas não quer dizer que a gente ache mal, não é? Portanto, é uma coisa irónica. E eu quei na piada. É uma coisa... É uma parte irónica do filme. Nós éramos... Juntos éramos bastante sarcásticos, digamos. Devo dizer que há coisas que eu não sabia que estavam a ser gravadas. Quer dizer, essa eu sabia, mas o Liedros, o Liefzeta, que era o... Na altura, ele o conheceu muito mal e o João nem o conhecia. E então, ele estava meio fascinado com a nossa amizade e então filmou muita coisa do banco de trás sem a gente saber. E isso acaba por enriquecer. Queria que falasses um bocadinho, já disseste que fizeste vários filmes lá, esse do Volcão dos Capelinhos também. Mas queria que falasses um pouco sobre a tua relação com os Açores. Quando é que começa? Como é que chegas aos Açores? Eu não me lembro do ano é que foi. Foi dois mil e pouco. Eu fiz uma peça de teatro, fiz os vídeos de uma peça de teatro sobre o Jacques Brel, porque o Jacques Brel teve para viver no Feial. O Jacques Brel, que é uma história bastante engraçada até, posso contar no mistério. O Jacques Brel, houve uma altura que dava não sei quantos concertos por dia e ele perdia quilos em suor em cada concerto ainda por cima. E fartou-se, não sei com que idade, mas tinha quarenta e poucos, se não me engano. E o herói dele era o Fernando Magalhães e o Vasco da Gama. Ele gostava de navegação. E então resolveu comprar um iate, um iate ou um veleiro, e tentar fazer a viagem do Fernando Magalhães. Só que chegou ao Feial e ficou doente durante a viagem. Ficou doente e lá, pronto, os assessores nessa altura eram uma coisa muito atrasada, antes de 25 de Abril. Muito pobre, digamos. E então quase ninguém falava francês e depois lá arranjaram um médico que sabia falar francês, que era o doutor Deckmott. E que era grande fã do Jacques Brel, mas não o reconheceu, porque o Jacques Brel estava com uns grandes barbas da viagem, estava com maus pés, não sei. E ele foi lá vê-lo e achou logo que ele estava com um problema grave nos pulmões. E voltou a casa. E quando voltou a casa, uns dias mais tarde, ia pôr um disco e tira a capa do listo Jacques Brel, e de repente olha para a capa e diz, aquele é o Jacques Brel. E pronto, voltou ao veleiro e depois eles ficaram muito amigos. Eles ficaram muito amigos e o Jacques Brel depois acabou por decidir não ficar no Feial, porque apesar de tudo aquilo... O Feial mesmo assim era bastante civilizado, não era mais civilizado o que eu queria dizer, mas era mais cosmopolita. Tinha muito por causa do Porto e do Mar, do Petersen. Pronto, e então o Jacques Brel achou que aquilo não era o ideal para ele e resolveu ir para as Maldivas. Onde comprou uma avioneta e passou o resto da vida a distribuir coisas, que é incrível para a casa. E nós fizemos uma peça sobre, não sobre o Jacques Brel, mas sobre essa parte da história do Jacques Brel, que tinha imagens de, portanto havia um ator que era o Leonardo Branco, que não fazia Jacques Brel, quer dizer, fazia muitas vezes Jacques Brel, mas só durante as entrevistas, e outras vezes narrava a história. E a partir daí, eu fiquei logo nesse... só tivemos lá três dias ao princípio, para captar imagens, que eram projetadas numa vela, para a casa era interessante, numa vela de barco. Eu fiquei logo fascinado com os capelinhos, com o vulcão dos capelinhos, porque aquilo parece um bocado outro planeta. E com o pico, claro. E então, tentei logo arranjar apoios para fazer um filme sobre os capelinhos, e foi o João que me ajudou. Arranjou um apoio, vários apoios. Estadia, refeições, etc. Portanto, nós conseguimos estar lá, dez dias, se não me engano, sempre a filmar, em Super 8, sem gastar um testão, pronto, também não ganhámos um testão, mas fizemos o filme. E esse filme até circulou bastante, porque eu depois mandei para a Lightcon, que é uma distribuidora francesa de cinema experimental. Ok. A minha última pergunta tem a ver com uma coisa que dizes no início do filme, mais uma vez, não sei se serás o João ou o Gui Fuseta, que é, este plano não é um bocado postalito? Estamos a ver uma imagem mais ou menos convencional. Sou eu, sou eu, sim. E o que eu te pergunto é, como é que é o exercício, não é, de filmar uma coisa, digamos assim, que é tantas vezes fotografada e de forma quase sempre turística e não sei o quê, como é que é o exercício de tentar... Nós estávamos precisamente a tentar procurar, nessa altura, estávamos a tentar procurar pontos de vista um bocado menos vistos. Só que isso não existe, quer dizer, talvez exista um recanto ou outro menos conhecido, se veja o pico, não sei. Mas aquilo, o pico, é a coisa mais fotografada dos Açores, não é? Eu até sou amigo, sigo vários grupos no Facebook, Amigos do Pico, sei lá, aquelas coisas, e tem fotografias incríveis todos os dias. Pronto, e nós... Isso era logo uma coisa que nós achámos que ia ser difícil, não é? Para o filme conseguir... Acabei... Acho que o que resulta neste filme é precisamente... haver uma descontração à volta da própria imagem, quer dizer, não estamos a achar que estamos a fazer ali uns planos bestiais, estamos à procura. Até porque o plano ser bom não depende sempre da montanha e não de nós, quase. Sim. Enquadrar aquela montanha não é muito difícil, não é? A lota é sempre a mudar de cor e de nuvens e pronto, e isso é que torna... Aquilo dramático ou quase divino, às vezes aquilo fica com ar quase divino, tem as... Logo de manhã o sol nasce por trás, portanto as que ficam contra a luz, não é? Portanto, se tiver nuvens a luz vem toda com raios. Portanto, é uma coisa fascinante. Pronto, Paulo, ficamos por aqui, obrigada. O filme, volto a dizer que o filme, o que não se vê, estará em competição na secção de cinema a falar, no Porto Pós-Dog. Obrigada mais uma vez. Ok, obrigado.